Te amo, creia que eu não te engano E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim Por toda a vida Que vai a grande amor e a nossa vida Pelo nosso amor e amor Prometo em te ficar por nosso lar Enquanto eu respirar por toda a vida Sabendo em que eu vou pedir a Deus E esse amor que você vê Nos olhos meus É de Deus Nunca vai acabar Vamos fazer durar Por toda a vida Quando eu te olhar assim Pode esperar de mim A declaração de amor mais linda que você já pode ouvir E quando eu disser Te amo, creia que eu não te engano E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim Por toda a vida Que vai a grande amor e amor E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim E ainda é pouco pra expressar o amor que eu ia levar em mim Boa noite.